Música Superior Tribunal de Justiça impulsou nesta terça-feira os novos ministros da Corte Messode Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues Realizada no pleno do STJ, a cerimônia de posse contou com a presença de diversas autoridades dos três poderes Com destaque para o presidente Jair Bolsonaro, o ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux O procurador-geral da República, Augusto Aras, e o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti A solenidade foi conduzida pela presidente do STJ e do Conselho da Justiça Federal, ministra Maria Tereza de Assis Moura O primeiro a tomar posse como novo ministro do STJ foi Messode Azulay Neto Que deixa o cargo de desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Segunda Região Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país Depois, foi investido no cargo de ministro do STJ, Paulo Sérgio Domingues Que era desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país Já em Poçados, Messode Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues ocuparam os seus lugares junto aos demais ministros da Corte Em seguida, os dois receberam as boas-vindas da presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura Ministro Messode Azulay Neto e ministro Paulo Sérgio Domingues Faço votos de que tenham uma atuação muito feliz e profícua neste Tribunal Superior E em nome do Superior Tribunal de Justiça e de todos os ministros e ministras da Casa, sejam muito bem-vindos Os novos ministros foram escolhidos pelo presidente da República a partir de uma lista formada pelo Pleno do STJ em maio deste ano Em novembro, o Senado aprovou as indicações após sabatinar os novos ministros Que tiveram as nomeações publicadas no Diário Oficial da União Messode Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues passam a ocupar as vagas abertas com a aposentadoria dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho em dezembro de 2020 e Nefe Cordeiro em março de 2021 Oficial da União